Aê, 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 quem tá no toque do paredão é ele mesmo, ele que incomoda a sacanagem, DJ Lelys Mas esse é o DJ Lely, sucesso com a morena, tá vazio E aê, aê, pode aumentar o som, pode aumentar o paredão, aí caralho Que quem tá no toque é o DJ Lely, muita putaria O bonde tá passando, putaria começou mulher, joga essa rabeta, hoje a tropa quer caô E vai lá via jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Tá passando no pane, o ponte do mal perigoso Raspadinha no chão, do chão, do chão Raspadinha no 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 chão Aê, 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 quem tá no toque do paredão? É ele mesmo, ele que comoda a sacanagem, DJ Lelis Mas esse é o DJ Lelis, sucesso com a bolera E aí, pode aumentar o som, pode aumentar a parede Aí caralho, que quem tá no toque é o DJ Lelis Ô moita puta riaca O bonde tá passando, putaria, começou mulher Joga essa rapeta, coisa a tropa que é caô E vai lá via, joga nessa bunda Hoje tá mara, 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 mara Hoje tá maravilhoso Tá mara, 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 maravilhoso Tá passando no party, com a ponte do mal perigoso Perigoso, perigoso, perigoso Tá passando no party, com a ponte do mal perigoso Raspadinha no chão Do chão, do chão Raspadinha no chão Do chão, do chão Raspadinha no chão O chão, do chão, do chão, do chão Raspadinha no chão, do chão, do chão, do chão Cala o pão Coréu, porra, ao trem Embiga Coréu 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 Coréu